Olá, seja bem-vindo ao curso de artesanato em feltro para o Natal. Meu nome é Ana Cláudia, sou artesã desde pequena e trago para você, passo a passo, todas as peças feitas em feltro, como enfeites para árvores de Natal e uma guirlanda. Nós vamos fazer junto o Papai Noel, a rena, a bota, o sino, pirulito e uma bolacha. Vamos começar o curso? Eu vou apresentar para você os materiais que serão usados nesse curso. Você vai precisar de feltros, tá? Nas cores natalinas, no caso, vermelho, branco, verde, dois tons de verde, né? Um marrom, um mais palha, né? E um para pele do Papai Noel. E também vamos precisar de caneta. Essa caneta aqui é retroprojetor para poder riscar as peças no feltro, ok? Vamos precisar de linhas. A gente vai utilizar linhas nas cores variadas, conforme o feltro, tá? Nas cores do feltro. Vou estar utilizando rosa para boquinha, tanto da rena como da bolacha. É o verde musgo, para poder fazer as folhas e a guirlanda. O bege para estar contornando os bichinhos, né? Que no caso da rena e da bolacha também. E o branco para o Papai Noel, para a bota, para o pirulito e para o sininho, ok? São essas cores que a gente vai estar utilizando. Vamos precisar também de uma fita decorativa para colocar na bolacha. Fita vermelha, tesouras para corte de tecido, tesouras para corte de papel, para caso cortar os moldes. Fita vermelha, para dar arremate ao sino. Fio dourado, para estar colocando nas peças que vão decorar a árvore de Natal. Agulhas apropriadas para feltro, tá? Ó. Não contém numeração, mas é só procurar em casas de aviamentos. Vamos precisar de alfinete. Vamos estar usando pedrarias, no caso, para dar acabamento às peças, tá bom? Aqui eu tenho três tons, que são vermelho, que eu vou estar usando, o dourado e o preto para o olhinho, ok? Cola quente. A gente vai usar também o enchimento, tá? Próprio para poder preencher os bonequinhos de feltro, ok? Ele tem o nome que eu conheço por acrilom. Ele é bem fofinho e usa muito, tem um gasto bem grande. Todos esses materiais, você encontra em lojas de aviamentos, tá? Em exceção à caneta, que é na papelaria, juntamente com o glitter, que eu vou estar usando, essa cola glitter. Eu vou estar usando para dar um charme a mais na florzinha, que eu tenho conhecimento Maria Tereza, tá? Ó. Passar um glitter para ela dar um brilho e dar um charme mais bonitinho. Esses são os materiais usados, eu vou mostrar para você como utilizar o molde e riscar no feltro. Em cada aula, você terá o molde na descrição para você baixar e imprimir. Vamos começar a riscar o molde? Você vai pegar o feltro, vai dobrar ao meio, ó, certo? Vai colocar o papel em cima, o molde em cima do feltro. Eu gosto de estar economizando o feltro, então, eu vou pôr mais para baixo um pouquinho. O que que eu vou fazer? Vou alfinetar, certo? Para não sair do lugar na hora de você riscar. Como eu vou precisar só do rosto da rena, o que que eu vou fazer? Vou dobrar as orelhinhas para dentro, ó, e o chifre da rena para dentro, ok? Vou pegar uma caneta vermelha e vou riscar o molde, certo? Ó. E o nosso molde está riscado. Agora, vamos recortar. Como eu tinha tirado o alfinete, eu vou alfinetar novamente, só para ela não fugir, tá? Da marcação. Agora, eu vou recortar. E está pronta a nossa cabecinha, certo? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou transferir a parte de trás para tampar o risco que a gente fez. Como você viu, é muito simples riscar o molde em cima do feltro. Eu vou te ensinar como fazer o pês-ponto. O pês-ponto vai ser usado para estar fazendo a boca da rena, tá? E do biscoito, ok? Então, antes de você fazer o caseado ao redor da cabeça da rena, a gente vai tirar uma parte para fazer a boca pês-pontada, ok? Vamos começar. Então, vamos lá. Vou fazer um contorno da boca da rena. E eu vou estar seguindo este risco, certo? Agora, eu vou pegar a agulha com a linha. Não dobrei, pode ver que eu não dobrei, é só uma perninha de linha, tá? Dei um nozinho no final e a gente vai começar. O que que eu vou fazer agora? Eu vou transferir a ponta da linha, da agulha, para fazer o retinho do cantinho da boquinha, ó. Vou voltar no mesmo sentido do buraquinho e vou passar para o risco, certo? Ó. Vai ficar mais ou menos assim. Agora, eu vou fazer novamente o mesmo buraquinho e vou passar por debaixo do pontinho o risco. Isso é o pré-ponto. Continuando, ó. Você pode ver que vai ficando um pontinho igual de máquina de costura. Um pontinho atrás do outro, ok? Ó. E assim a gente vai dando sequência, contornando todo o risco. Certo? Ó. A linha não pode ser muito grande porque ela pode vir a dar nó. Aí, acaba tendo que desfazer todo o seu trabalho. Ó lá. Esse é o pês-ponto. Tá? É um... Um buraquinho dentro do outro, ó. Você pode ver que eu dei sequência. E esse é o avesso do pês-ponto. Ok? A gente vai usar o ponto caseado para fechar as peças. A gente vai unir as duas partes do filtro, tá? E para você esconder o nó, antes de começar o caseado, você pega uma única parte. Ó. Ok? Você segura o nozinho, junta as duas partes, certo? Dá uma puxadinha e vamos lá. Ó. Esse é o ponto caseado. Sempre dando uma entrelaçada. Entrelaçada é uma volta que você dá por baixo da agulha. Como a linha é um tantinho grande, o que você vai fazer? Vai firmar para não dar nó, certo? Ó. E puxa para dar uma seladinha embaixo. Você vai pegar e entrelaçar. Você vai, ó, tá reto. Comecei aqui, ó. Tá reto a linha. Você vai perfurar do lado, sempre um pontinho pequenininho. Vai atravessar como se tivesse um círculo debaixo da agulha, ó. Fiz um círculo debaixo da agulha. E agora você vai puxar devagarzinho para não dar nó e apertar. Vamos lá de novo. Outro círculo debaixo da agulha. Ponto pequeno. Ó. Puxou a agulha. Ó. Ok? De novo. Ó. Mais uma vez. Esse é o ponto caseado. Ó. Vou ensinar a você a fazer o enchimento. Olha, eu fechei, eu caseei todinho ao redor, tá? Deixei só uma abertura pra gente dar sequência ao enchimento. E vamos fazer o fechamento em seguida. Ó. Ó. Pronto. A quantidade usada é muita, tá? Quanto mais você ocupar o espaço do lado de dentro com o acrilom, ele fica mais redondinho, ok? Até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.